Pois bem, recebemos alguns dias atrás a última atualização que vai adicionar algo ao CSGO. Eu acho que aqui se encerram as atualizações do CSGO. A última coisa que a Valve pode lançar ainda nesse game é o desconto que popularmente a gente sabe que sempre acontece, cerca de 15 a 30 dias depois do fim dos Majors, desconto de 75% provavelmente. Essa última atualização com adição de conteúdo que eu estou falando é a cápsula dos campeões, que eu já fiz um vídeo à parte sobre ela e achei bem decepcionante, um trabalho de CTRL-C, CTRL-V da Valve. Mas agora algo que eu quero analisar e tentar prever é o dia que essas cápsulas aqui vão deixar de custar 5 reais e passar a custar 1 real e 29 ou 1 real e 30 centavos, sei lá como é que vai ser a cotação aí, dependendo do dólar. Ei você, você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com, use o link da descrição para ganhar o bônus dessa promoção especial e também 30% de bônus na hora de comprar skins. Essa é uma hora muito boa para várias coisas, para você investir em cápsulas para o futuro, deixá-las guardadas esperando elas valorizarem, para você investir em adesivos, para fazer crafts nas suas skins, às vezes você quer pegar algum adesivo, por exemplo, eu mesmo estou interessado em fazer algo em uma skin queen swim com 4 furias holográficos. Eu achei muito bonito esse sticker, principalmente o azul dele e essa é a hora que a galera vai começar a conseguir adquirir esses stickers por um preço mais baixo. Talvez não 75% abaixo do preço, né? Porque só as cápsulas que realmente tem esse desconto direto, né? Aplicado nelas. Mas com certeza dá para você pegar alguns stickers aí mais baratos e investir nos stickers também durante esse tempo do desconto. E vamos analisar por um momento qual que seria a provável data, analisando simplesmente o Twitter do CS. A gente teve no dia 31 de maio a adição da Capsa Champions, 10 dias depois do fim do Major, que se encerrou aí exatamente no dia 21 de maio com a Vitality vencendo aí o Major de Paris, né? E eu puxei alguns dados do passado, que é o seguinte, ó. No dia 15 de novembro a gente recebeu a Capsa Champions do Major do Rio. E foi só no dia 13 de dezembro, quase que um mês depois, que entrou o desconto 75% do Rio. Mas o Major de Antwerp já foi diferente. No dia 23 de maio saiu a Capsa Champions. E só 10 dias depois, no dia 2 de junho, já foi anunciado o 75% off. E galera, Antwerp foi um dos stickers mais bem sucedidos da história do CS até agora. Foi um momento ali que a Valve ganhou muita grana, arrecadou muito dinheiro. Durante o desconto 75%, as pessoas investiram demais nessas Capsas, nesses stickers. Enquanto que esses stickers do Rio, a gente sabe assim que estatisticamente, eles não venderam tanto igual esses últimos que eu falei aí. E eu acho que a estratégia da Valve pode refletir o resultado que eles tiveram aí nas vendas de stickers dos últimos Majors. É claro que o interesse deles é sempre lucrar o máximo possível e ter esse período de 75% off pelo maior tempo possível, cara. As pessoas ficam com aquele medo de, pô, daqui a pouco pode acabar o desconto, tem que aproveitar agora. E as pessoas têm essa tendência a comprar realmente muitas dessas Capsas. Tem gente que eu sei que compra aqui mil unidades de uma Capsa em Fiat, todas em Store Unit. Na mesma ideia de investimentos com caixas. E olha, eu vou aproveitar essa oportunidade porque eu acho que essa é uma Capsa que não dá pra perder a 1,30, tá ligado? A gente tem Capsas aqui que futuramente podem dropar stickers que vão custar 200, 300 reais. Por exemplo, esse Furi holográfico. A longo prazo eu não vejo esse sticker custando menos do que 100 reais. A gente tem um pensamento que o VSM holográfico pode vir a ser o novo ROX, um sticker pra custar aí mais de 500 reais no futuro. E o que eu vou fazer é o seguinte, vocês percebem que eu tô com a minha wallet aqui da Steam zerada. Tô pensando em pegar algumas skins líquidas, talvez uma faca, sei lá, de uns 5 mil reais, vindo aqui na Steam. Pra que assim que sair esse desconto eu compre essas Capsas por 1,30, mas algo que eu já analisei é o seguinte. Essa Capsa aqui Contenders, que é a que tem maior quantidade no mercado anunciadas, tá com preço baixo, tá com preço barato. É uma Capsa que na Steam a gente compra por 5 reais. E aqui ela já caiu, cara, pra 3 reais, isso é inédito. Isso nunca acontece dentro dos 75% de desconto. As pessoas estão queimando essas Capsas. E consequentemente, por essa Capsa ter sido comprada demais, e eu acho que eu já sei o motivo, esses stickers aqui não vão ser tão raros. O motivo, na minha opinião, é o mouse holográfico de Paris 2023. Na teoria, esse poderia ser o adesivo holográfico mais caro dessas Capsas. Se a galera não tivesse comprando tanta Capsa. Eu vou explicar o porquê, cara. Esse adesivo aqui, durante os seus primeiros dias aí de vida, ele tava sendo vendido por uma quantidade absurda de grana, cara. Tava sendo vendido por 250 reais cada sticker. Numa Capsa que tá custando 5 reais, tá? Com isso, eu acho que muita gente investiu precipitadamente aqui nessa Capsa pra tentar pegar um mouse holográfico. Porque o irmão gênio desse sticker aqui, o mouse holográfico de Stock Home 2021, tava sendo vendido por 600 reais antes do Major de Paris. Então, assim que saiu o Major de Paris, a galera pensou que conseguiria vender alguns mouse holográficos de Paris, perto desse preço aí de 600 reais. Mas, cara, a surpresa que a gente teve aí é que, obviamente, o sticker tava muito parecido com esse de Stock Home. O Stock Home crashou de 600 pra hoje de 100 reais cada. E com isso, não justificou o preço de 250 reais se manter aqui no mouse holográfico do Major de Paris. E agora ele caiu aí, ó, de 250 no começo para 50 e poucos reais, cara. Uma queda muito grande. E vai cair ainda mais depois do 75% de desconto. Então, espera. Ainda não é hora de comprar nenhum sticker de Paris. E, bom, pensando nisso, a Capsula que eu não vou investir, por exemplo, é a Capsula Contenders. Eu acho que muita gente vai estar investindo nela. Não vou investir na Capsula Champions. O que me sobra, duas Capsulas de times que eu, com certeza, vou investir. Tá? A Capsula Legends aqui, principalmente por esse adesivo da Fúria. Pelo adesivo da Heroic, que pode ser uma organização que se encerre, né? Mude de nome, como a gente teve algumas notícias. Nine, talvez nunca mais apareça em um Major. O adesivo da Fenérico holográfico, eu também gostei muito. E vocês estão vendo que eu vou pelos adesivos holográficos e não pelos dourados e tal? Porque esses aqui são os que têm maior demanda. Essa Capsula Challengers tem esse adesivo aqui da Apex, que eu achei muito foda. Achei muito bonito. Então, também acho que é uma Capsula interessante. Também por causa do Gamer Legion holográfico. Um adesivo que tem efeitos holográficos belos. E se você quer uma dica, como que eu vou atrás de descobrir qual é a melhor Capsula? Qual é a Capsula que dropa os stickers mais caros? Aqui no próprio Market da Steam, você pode analisar, ranqueando por preço, por exemplo, todos os adesivos holográficos de Paris. Então, a gente sabe que hoje Rops holográfico é o mais caro. O VSM holográfico, em segundo, eu acho que potencial para se tornar o adesivo holográfico mais caro desse Major, se a gente hypar ele. Então, isso dá para a gente ter noção também de quais seriam as Capsulas de adesivos de assinatura boas para se investir. Então, a gente tem aí Contenders Autógrafos. Aqui tem VSM holográfico e Rops holográfico na mesma Capsula. Essa daqui, provavelmente, vai ser uma das Capsulas legais para se estar investindo, tá? A gente tem aqui, esse é o segundo adesivo holográfico mais caro do Major inteiro. O adesivo do Rops, que é um player lendário, né? É um dos adesivos que tem também aí, tipo, desenhos bem no meio. Me lembra um pouquinho o Rops holográfico, cara. Acredita que o terceiro adesivo holográfico mais caro de todos também está nessa Capsula, que é o adesivo aqui, ó, do Dexter, mano. Simplesmente porque escreveu, tipo, cara, escreveu sexo no adesivo, mano. Esse adesivo aqui eu acho que tem potencial também para valorizar, cara. Estrela, coração, adesivos assim que tem formatos geométricos, desenhos, tem um bom potencial para valorizar no futuro. Mas hoje o vídeo era sobre Capsulas. Em breve eu faço outro vídeo, quando saiu 75% de desconto, tá? Mostrando eu comprando as Capsulas, comprando adesivos holográficos, que sim, vou estar investindo pesado nesses adesivos. E aí eu compartilho com vocês publicamente aí meus investimentos. Bom, vamos lá para a última coisa desse vídeo, que é a possível data do 75% de desconto. Eu acho que a Valve vai repetir essa ideia de lançar o 75% de desconto cerca de 10 dias depois da Capsula de Autógrafos. A gente viu isso acontecer no Major de Antwerp e deu bom. Então o meu palpite seria terça-feira dessa semana, talvez ainda não seja a hora porque vai ter passado, tipo, só uma semaninha, ou na terça-feira da outra semana. Mas aí a gente está falando de quase duas semanas após as Capsulas saírem. Então fica entre essa média aí, cara. Se é para dar um palpite mais correto, mais certeiro, eu chuto ou dia 6 ou dia 7 de junho, tá? Terça-feira em manutenção padrão ou na quarta-feira, que às vezes também rola. Se eu tiver certo, vocês depois me avisam. E se eu tiver errado, vocês me corrijam. Galera, um abraço a todos. Em breve mais dicas sobre investimentos. Essa é uma oportunidade que a gente não vai poder perder, cara, investir nesses adesivos, pois é o único Major desse ano e o último Major do CSGO e provavelmente os últimos adesivos aí nessa pegada transparente. Então é isso, a gente se vê na próxima. Um abraço. Falou.